Tatiana já sofreu três acidentes de trabalho. O primeiro, quando era supervisora de estágio na área da saúde. Eu fui para uma unidade de saúde com alguns alunos e na sala de medicação um aluno foi administrar uma medicação e ele veio, eu estava orientando outros alunos, de costas ele veio com a seringa, a agulha desencapada na mão e me chamou e quando eu virei o dedão polegar, pegou na agulha. No segundo acidente, ela diz que atuava na segurança do trabalho, e foi fazer inspeção em um posto de combustível. Eu tinha uma bomba com vazamento e a gente foi fazer a inspeção, olha, a parte de saúde do trabalhador. E eu fiquei andando ali próximo da bomba, pelo posto, e à noite, quando eu fui dormir, eu comecei a passar mal, sintomas respiratórios, fui para o pronto-socorro, e aí foi só agravando, agravando. Com o tempo que eu fiquei, porque eu fiquei uma tarde inteira no posto de combustível. E como eu sou muito alérgica também, já predispõe, né? Eu tive queimaduras internas na parte respiratória. E por último, no trabalho atual, levou um tombo por causa do piso molhado. Estava caminhando com uma certa velocidade, assim, né? Não estava muito devagar. E aí o aparelho de ar-condicionado lá foi instalado bem em frente à porta de entrada, e o cano da água descia a água bem lá em frente. E aí não tinha nenhuma plaquinha de piso molhado, nada. E aí eu escorreguei e tive uma entorze no tornozelo. Ela diz que em todas as situações teve que arcar com os custos do tratamento sozinha. Esse advogado orienta quais são os direitos em casos de acidentes de trabalho. O empregado que sofre acidente de trabalho tem vários direitos previstos não só em leis trabalhistas, como também em leis previdenciárias. A título de exemplo, eu posso citar aqui o afastamento remunerado pelo INSS, a manutenção do pagamento do FGTS durante esse período de afastamento, o reembolso com despesas médicas e mais, caso essa incapacidade seja permanente, esse empregado pode até se aposentar por invalidez. O Brasil ocupa a quarta posição entre as nações com maior número desse tipo de acidente. O levantamento da Organização Internacional do Trabalho aponta um a cada 48 segundos. O empregado pode denunciar um empregador que não cuida do meio ambiente de trabalho, como deveria, que não fiscaliza o meio ambiente de trabalho, em vários canais, no Ministério Público do Trabalho, na Superintendência Regional do Trabalho, e mais, esse empregado também pode procurar um advogado para orientá-lo e, porventura, ajuizar uma ação trabalhista, cobrando os direitos que ele sofra dentro desse meio ambiente de trabalho. O Abril Verde marca a conscientização para a prevenção dos acidentes de trabalho, mas, nesta empresa, as estratégias são intensificadas diariamente. As máquinas são todas sinalizadas. Não abra se estiver funcionando, ou seja, se a luz verde estiver acesa. Mas, se mesmo assim algum funcionário destravar a porta, o movimento é interrompido e ainda tem um botão extra para emergências. A manutenção também é feita com esse dispositivo amarelo, de forma manual, para não ter contato com as peças. Todos os colaboradores recebem equipamentos de proteção, mas, mesmo assim, era difícil ficar sem ter acidentes. A gente sempre se preocupou em entregar a melhor condição laboral para os nossos colaboradores. A gente sempre se preocupou com equipamento de qualidade, com ambiente saudável para que eles pudessem trabalhar, mas, mesmo assim, estava acontecendo acidentes. Na matriz desta indústria farmacêutica, trabalham 750 funcionários. Por dia, são produzidas 100 mil unidades de produtos, entre medicamentos dermocosméticos. Mesmo com as equipes trabalhando em três turnos, já tem quase um ano e meio sem nenhum acidente de trabalho. A virada de chave... Através da conscientização de toda a nossa equipe. Pessoas conscientes dos próprios atos, elas tendem a pensar e repensar sobre atos seguros e inseguros no ambiente de trabalho. Então, com campanhas de educação, com campanhas de conscientização, com o aumento significativo da intensidade e qualidade dos nossos treinamentos, a gente conseguiu disseminar essa cultura de segurança aqui dentro, que promoveu a redução significativa dos nossos acidentes. Atenção! Atenção! Obrigado.